O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio ainda, que a figueira não floresça E não haja fruto na vida, e o produto da livenha Toda vida eu me alegrarei Toda vida, que a figueira não floresça E não haja fruto na vida, e o produto da livenha Toda vida eu me alegrarei 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 Me alegrar